Para tirar o contador de páginas aqui da Zebra ZD220, via software, a gente vai abrir aqui o Zebra Utilities, seleciona aqui o equipamento, vem aqui em abrir ferramentas da impressora, e nessa opção aqui, em primeira etiqueta de configuração, vem aqui e dá o enviar. Ela vai imprimir aqui o relatório. E o contador dela vai estar aqui.